É galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, galerinha, hoje eu vou fazer um vídeozinho para vocês, para vocês acompanharem a gente aqui ó, numa corridinha lá no rancho galerinha, nós estamos vindo lá para levar uma ração para os animais lá galerinha, para as galinhas, para os cachorros, para os calados, vamos lá levar uma ração. E vamos também, que está muito quente hoje, galera, está muito calor, nós vamos ver se a água tem uma esquentada para a gente começar a pescaria de novo, né galerinha, porque como vocês viram não estava pegando nada, nós vamos ver se a gente consegue ver se a água lá esquentou para a gente estar pegando os peixinhos lá, só que hoje eu acho que não vai ter pescaria não galerinha, se a água estiver meia quente a gente vai ver se dá uns arremessos nas varas lá, mas a gente já está em metade um pouquinho, vai ser um bate e volta, a gente vai voltar, mas o conteúdo desse vídeo vai ser mais para levar uma ração para os animais lá, para os cachorros, para as galinhas, dá uma olhada lá no rancho como é que está, né galerinha, experimenta a água lá, se ela já esquentou, mas vamos acompanhando a gente nessa aventura aí galerinha, fica ligadinho, dê um joinha, mas não sai daí não, que nessa aventura está indo eu, Luciano, Francisco, Francisco está aqui atrás, Francisco está atrás com a gente aqui, nós vamos lá ver o que a gente arruma naquele rancho lá, hein galerinha, vamos lá dar uma conferida como é que está lá a água e vamos ver se dá para fazer um conteúdozinho com vocês e acompanha a gente aí nessa viagem aqui, hein galerinha, fica ligadinho aí, acompanha a gente aí, já está voltando com vocês aí, bora para o vídeo, o pessoal sem consciência, galerinha, atrapalhando o meio ambiente, né, acabando com o meio ambiente, aqui joga lixo, põe fogo na vegetação, sai lá da cidade para vir para o fogo aqui, que vem aqui eles moram, aqui no meio do mar, aqui vem para o fogo, vem para o fogo aqui, nessa seca que a gente está nesse calorão, o pessoal é destruído, tudo, né, aí depois reclama que a umidade do ar está muito seca, mas ele sai lá da cidade, vem para o fogo aqui no meio do mar, tem que ter a ver com o meio do mar aqui para vir para o fogo aqui, galera, esse aqui é o caminho da onde a gente pega uma estradinha aqui para poder ir para o rancho, e a gente está dentro da cidade ainda, a gente não pegou a estrada ainda não, esse aqui é pouco para frente de onde a gente mora, e o pessoal joga muito lixo aqui também, joga muito lixo, joga muito entulho, põe fogo na vegetação, põe fogo, essa aveia aí, que eles derrubaram, colocando fogo nela, joga muito animal morto, né, essa aveia estava verdinha, colocaram fogo nela, derrubou ela, matou a árvore, é, galera, põe fogo no meio, eles todos tem que pôr a mão, mas não é com consciência, parar de jogar lixo e parar de pôr fogo no mar. Acabando de chegar aqui no rancho aqui, vamos aqui no rancho do meu irmão, aqui do Zé Roberto, ele mandou uma quirelinha aqui, ó, vamos ver se nós achamos as galinhas aqui, para jogar uma quirelinha para as galinhas, daqui a pouquinho nós vamos no Zé Domingo levar a ração que a flor mandou, e deixar a quirelinha lá com ele também, para ele poder estar tratando as galinhas para eles. E a ração para os cachorros, né? E a ração para os cachorros também, acompanha aí, vamos ver se a gente acha as galinhas, galinha. É, tem quase mês, não tem, que as galinhas não vêm aqui? Opa! Está tudo com fome. Opa, está preparado aqui já para comer, ó. Não, não. O meu outro é que ele taca no meio até nas galinhas. Fala um negocinho pra vocês, né? Tem muito bicho de pé aqui. Lá no nosso rancho, que é do lado de lá, o Rubão tirou seis bichos de pé do pé dele semana passada. Foi seis? Seis bichos de pé do pé dele semana passada, né? Eu tirei. Tinha um que já estava botelão, grandão. E aqui, como tem muito tempo que não vem ninguém, imagina o tanto de bicho de pé que não tem aqui no meio dessas folhas. Eu não vou andar ali, não. A folga desses gatos aqui, galerinha. Olha aqui. A folga deles. E aí, vem do rio. Tá na paz dele? Tá na paz. Dá a sua vez. Vocês trouxeram a minha encomenda? Trouxe. Oi, tá joia? Olha os gatinhos aqui, gente. A minha encomenda era essa? Ali tem mais gato. Olha o tanto de gato que tem aqui. Não, você quer ver o gato chegar? Quer ver? Oi? Olha o centro de setor. Ficamos grandão, mano. Tá com uma pança aqui. Ô, o gato tá comendo esse macarrão todinho. Minha mulher tá fazendo macarrão. Olha lá. Mas nós vamos pôr macarrão com vontade, menino. Eu não arco mais macarrão por trás disso. Aí eu vou botar. Pode ver. Tudo bem? Deixa o gato. Ô, vai pra mim. Agora vai abrir o portão, minha avó. Né, avó? É, agora nós vamos abrir o portão do nosso lancho. Pra nós ver como é que tá aqui. Se tá muito sujo. Ou não. E o Francisco falou que quer dar uma pescada. Pra quê, Francisco? Pra passar ansiedade. Pra desestressar, né, filho? É. Tchau. 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 É, tem muita folha aqui também, ó. Só que tá menos um pouquinho que é da última vez que nós viemos aqui. Nós demos uma limpada no quintal. Mas, mesmo assim, ainda tá sujo. Né, Rufo? É, galerinha. Dua semana sem vir no rancho. A situação. Muita árvore e as folhas tá caindo demais. As folhas tá caindo demais, mas é assim mesmo. Mas hoje nós não vamos limpar, não. Hoje nós vamos só dar uma rodada aqui, uma filmadinha. Vamos ver se dá pra Francisco jogar uma vara ali. Ele falou que quer curar a ansiedade, que tá muito ansioso, quer jogar uma varinha ali. Vamos ver se dá pra ele jogar. E nós vamos voltar embora de novo. Porque hoje nós só viemos trazer especialmente a ração pros animais lá. Galinha, os cachorros. Mas, fique ligadinho aí. Vamos ver o que acontece aqui. Já, já a gente tá de volta com vocês. Vai lá, Fran, ver se a água tá quente. Não marola demais, gente. Olha aqui, ó. Tendo sujeira aqui. Ai, é só a senhora fria aí, né? Põe a mão lá pra você ver. Olha lá, essa chinela. Não é, mais ou menos. Ui! Nossa senhora. Mas não dá pra pescar dentro da água ainda não, gente. Não dá mesmo. Tá fria. Mas não tá abulado. Eu vou te falar. O camarão não vai estar baixando. Porque se você ver, não tem mais alga na virada. As algas vem tudo porraga. Eu acho que agora os camarão vão sumir. As algas vem tudo por seco. É, Francisco. Não vai ser hoje que você vai pescar piranha, não. Nossa senhora. Ai, não. A água tá fria. Não dá pra ficar dentro da água ainda não. Não, tá abulado. E aí, Francisco. Você é pescador mesmo? Quantos quilos de perro você vai pegar? 10 quilos por aí. 10 quilos por aí? É. Agora vai passar debaixo da cerca. Opa. Ai. Nossa senhora. O rubão vai passar debaixo da cerca. E aí, vamos ali no tablado pegar uns perrochinhos. Porque hoje vai vir aqui rapidinho. Tem camarão aí? Tem camarão aí? Deve estar escondido. O vô, deve estar escondido pelas suas algas. Por que camarão não esconde pelas algas? Vai lá, Fran. Abra o negócio lá pro seu vô. Ó, tem. Vixe. Vai lá, Abra o negócio pro seu vô. Abra o quê? Abra o quê? Abra o negócio aí atrás aí. Abra o negócio pro camarão, Fran. Eu sabia que ele estava escondido, galerinha. É, dá pra dar uma pescadinha. Você tá pequenininho, mas... Aí, ó. Peguei a maninha do meu vô de falar galerinha agora. É como? É galerinha. É galerinha. Galerinha é uma forma de carinho de chamar a galerinha. É. Chamar os pessoal. Deixa eu mostrar o camarão pra galerinha aí. Aí, galerinha, ó. Aí, galerinha, ó. Tem uns camarãozinhos aqui, ó. Pequenininho, mas é só pra nós dar uma... Uma pescadinha. Uma pescadinha, escaviva. Vamos ver se vai pegar um peixinho com esses camarãozinhos aqui. Ah. Abra aí, Fran. Depois vai ter que colocar água. Olha que vai atrapalhando. Olha o tanto que foi agora. Você está bem pequenininho, você viu? Joga a água fora aí. Isso significa que os tucunaré estão voltando? É, daqui a pouco vai lá. Pega os tucunaré. Grandão, né? Porque todo ano, galerinha, quando chegar a época do... Porque tem muito camarão aqui. Aí, quando chegar a época dos tucunaré voltar, os grandes... Camarão some. Camarão some. Aí, você não acha camarão pra fazer de isca. Aí, vai ter que pescar com minhoca. O tucunaré não vai na minhoca, não. Muito difícil. Tem muito. Tem muito aí, Rubens. Ó, você viu? Então, esse... Está solto aí. Então, esse é artificial. É, e tem que ser artificial também. Ó. Eu estou escondido pelas algas mesmo. Tem louco a fugir também. Então, vamos jogar coisa, lixo no rio, mal tratado aos peixes, né, vó? Então. Aí, depois que é pescar. Esse peixe está com medo lá para o fundão. É, Fran, mas eu vou te falar um negócio. Esse está sumido, não. Esse está escondido. A hora que sair também vai sair só os brutos. É. Aí, já, já vai até quebrar a vara. Não vou com essas folhas, eu vou ficar tirando folha, não. Quando eu joga tudo dentro do balde, lá e casca, agora se não vai permitir. Não vai. Abre aí, Fran. Fominha do Francisco, já chegamos aqui, ó. Nós viemos aqui no tablado. O Fominha do Francisco passou na frente e falou, sai do meu lugar. E está ali, disse que vai pegar um peixão. Galerinha, nós que deu um puxão aqui no rio. Da outra vez que nós viemos, né? É. A gente tem muito tempo. Eu não via. Esse dia se passou. Deixou no balde mesmo, não? Ô, galerinha, ó. Vamos ver um brutinho aqui, galerinha. É uma piranha, viu, galerinha? Vamos ver. Olha lá a briga lá, ó. É piranha, galerinha. É piranha mesmo? Naré. Estou com naré, ó. Naré, galerinha. Olha lá, galerinha. Falou do narézinho, galerinha, ó. Narézinho, galerinha. Primeiro peixe do rubão. Brutinho, galerinha. Esse vai para a vida. Fica pertinho aqui, galerinha, para vocês verem, ó. Arrepia, bicho doido. Galerinha, olha para você ver. Esse está começando a voltar, viu, galerinha. Esse aqui nós vamos soltar. Mas semana que vem a gente vai estar aqui atrás dessas brutinhas aqui. Que a água vai estar esquentada mais. E aí nós vamos pegar os grandão, hein, galerinha. Mas esse aqui, ó. Vai para a vida, brutinho. Uuuu, né? Manda seu pai em mim. Perdeu? Não. Deu um brutinho aqui, galera, de novo, ó. Olha lá, galerinha, ó. Outro com naré. Parece que é o mesmo, galerinha, ó. É um verde, galerinha, ó. Ó, brutinho, hein, galerinha. Está muito pequeno, galerinha. O pai desse não quer vir, galerinha, ó. Só os fiotinhos. Mas está começando a aparecer, né, galerinha. Pelo menos piranha sumiu. Piranha não está mordendo, não. Duas mordidas aqui foi dois com narézinho. Vamos ver se eu acho o pai desse por lá, né, galerinha. Porque olha aqui. Bichinho aqui, galerinha, de novo, ó. Aí, galerinha. Olha o tamanzinho. Mas esse aqui cresce até 5 quilos, 6 quilos, galerinha. Vou soltar ele para crescer, hein. Arrepia, bichinho. Bora para o próximo. Bora para a vida. E aí, galerinha. Olha o Francisco aqui. Para desestressar, pegou um peixinho. Cadê, Fran? A ponta da vara lá, galerinha. Traz ele, Fran. E é do grande. Ó, grandinho. Olha o Francisco salvando um fritinho aí, galerinha. Mas eu acho que esse aqui não dá para fritar ainda não, dá? Dá. Vamos fritar isso aí. O Francisco pegou um peixe, sabe? Por isso que pegou um peixe. Ó, Francisco. Mostra ele aqui para a galerinha. E aí, galerinha, ó. Ó, o Francisco pegou um peixe. E aí, Francisco. E aí, Francisco. Eu amo meu peixe, hein. Começou a rolar. É, galerinha. Está voltando os tucunaré, hein, galerinha. Semana que vem nós vamos arrebentar no caiaque, hein. Nós vamos vir de caiaque semana que vem, galerinha. Porque a água está esquentando e o tucunaré está voltando. O Francisco já acertou um brutinho ali, ó. Ele vai para o lado aí. E aí, galerinha. Hoje foi só a tentativa aqui para ver como é que está a água. Se está quente, se está fria. Peguei uns dois brutinhos aqui. O Francisco pegou um. Está começando a aparecer o tucunaré. A água está começando a esquentar, galerinha. Mas hoje foi esse vídeo aí. Agora nós vamos voltar para o rancho ali. Vamos pegar o carro e vamos mostrar a viagem. Nós voltamos. Chegando em Uberaba lá, nós finalizamos esse vídeo. Que hoje foi só rapidinho aqui no rancho. Foi um bate e volta. Trazer ração, né, Rubens? Trazer ração para as galinhas e para os cachorros. Aí aproveitamos e viemos aqui e pegamos três peixinhos. Mas soltamos ele de novo. Está muito pequenininho. Acompanha nós aí, galerinha. Fica aqui ligadinho. Se inscreva no canal. Dê aquele joinha. E fica ligadinho aí. Não sai daí, não. Que tem mais vídeo para vocês, hein. Acompanha a gente aí. Bora ali no rancho agora, galerinha. Nós vamos embora para casa. Nós já viemos aqui. Já pegamos os peixinhos. Soltamos. Francisco já desestressou. Peguei o maior. Eu vou ver a quantidade. Pegou o maior e soltou, né, Fran? Só que não conseguiu filmar se soltou nele. Porque a câmera não estava ligada de novo, galerinha. Eu acho que não. Eu venci no peso e meu avô na quantidade. Você pegou um grande e eu peguei dois pequenos. Uma mais ruim e dois garantes. Então nós empatou. A minha avó não pegou nenhum. Sua avó é a câmera, men. Ela só fica na câmera. Olha o rancho da dona Tuxa. Vai dar a flor. E do Zé Roberto. Tem muito tempo que eles não vêm aqui. Dona Tuxa está dodói. É, mas nós chamamos a dona Tuxa, mas ela fica brava. Eu adoro a Cirilha aí. É a Cici. Nós chamamos a dona Tuxa, ela fica brava. Ela não gosta, não. Dona Tuxa era uma pessoa que tinha aqui no rancho também, que tinha um rancho lá na frente. Aí nós começamos a chamar a Cirilha de dona Tuxa. Só porque ela não gosta, né? E o Rubão gosta de atentar ela. Aí pegou. Aí pegou. O Rubão só chama a ajuda da dona Tuxa também. Bom, galerinha. Agora vamos finalizar esse vídeo aqui, porque a gente só veio trazer uma comida para os cachorrinhos, mas para as carinhas aqui no rancho. Aí aproveitamos e jogamos uma varinha dentro da água lá para ver se a circularela já está voltando. A água está começando a esquentar. Nós pegamos três circularela lá, mas saltamos porque está muito fininho. E o tempo é curto, né, galerinha? Nós não íamos ficar aqui no rancho para fazer aquele frito, para fazer aquela pescaria. Nós só fizemos um testezinho lá com a vara lá, pescamos os brutinhos. Soltamos eles de novo para crescer. E na próxima semana aí a gente vem para poder pescar, que aí é a próxima semana. Então, se Deus quiser, a água já vai estar bem quente. E agora nós vamos fazer esse vídeo aqui, porque a gente está no vídeo de fora, estou operado de novo. Mas fique ligadinho aí, dê aquele joinha, participe do canal e até o próximo vídeo, galerinha. Até o próximo podcast. Fique ligadinho, mas não sai daí não. Fica todo mundo com Deus. Tchau, obrigado. Até o dia. Tchau, galerinha. Se Deus quiser, vai te matar. Tchau, fica todo mundo com Deus. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.